DJ Paulinho de novo, me come de novo Fala piranha bandida, me conta tua história de vida Qual é tua cor preferida, que que você fez? Ela tava envolvente, veio sarrando no pente Veio esfregando no pente, no pente, no pente de uma vez Fala piranha bandida, me conta tua história de vida Qual é tua cor preferida, que que você fez? Ela tava envolvente, veio sarrando no pente Veio esfregando no pente, no pente, no pente de uma vez Esse vice fica me ligando, só vai da caixa postal Os cara é mau, ta com o pau, te larga no matagão Os cara é mau, tá com o pau, te larga no matagão Os cara é mau, ta com o pau, te larga no matagão Os cara é mau, ta com o pau, te larga no matagão Tô voltando do baile Fuck e não quis me dar o cozinho Vai ficar no caminho Volando do baile Fuck e não quis me dar o cozinho Vai ficar no caminho É que os menino é ruim É que os menino é ruim É d recognizing do Didi Paulinho Vai ficar no caminho Vai ficar no caminho DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Fala piranha bandida, me conta tua história de vida Qual é tua cor preferida, que que você fez? Ela tava envolvente, veio sarrando no pente Vem esfregando no pente, no pente, no pente de uma vez Fala piranha bandida, me conta tua história de vida Qual é tua cor preferida, que que você fez? Ela tava envolvente, veio sarrando no pente Vem esfregando no pente, no pente, no pente de uma vez Fala piranha bandida, me conta tua história de vida Os caras é mal, tá com pau, te larga no matagão Os caras é mal, tá com pau, te larga no matagão Os caras é mal, tá com pau, te larga no matagão Os caras é mal, tá com pau, te larga no matagão Voltando do baile, fã que não quis me dar o cozinho Vai ficar no caminho Voltando do baile, fã que não quis me dar o cozinho Vai ficar no caminho É que os menino é ruim a troca do Didi Paulinho É que os menino é ruim a troca do Didi Paulinho Vai ficar no caminho Vai ficar no caminho